Pega no Brasil Pega no Sul se vê neve E todo campo tem futebol Pega que se canta e se dança A festa toca Lock and the roll Mas quando a gente entra no samba Vai até o mar ser do sol Quem não gosta de música Bom sujeito não é Quem não gosta de rock Bom sujeito não é Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Quem não gosta de música Bom sujeito não é Quem não gosta de rock Bom sujeito não é Quem não gosta de samba Tem que gostar de arrasta-pé Vamos nessa, galera Tá bom demais Forró com Dezinho Pereira É nesta pisada forroseira Eu vou esparramando forró por aí Nasci em compada com zagueira Eu boto meu povo pra se divertir É nesta pisada forroseira, meu bem Eu vou esparramando forró por aí Nasci em compada com zagueira Eu boto meu povo pra se divertir Cantarolando forró, pagode, ciranda Me lembro, Jacinto, faz um sincopado Teclama o poema do Téu Azevedo Pipoca um aboio pra turma do gado E o forró pega fogo Pega fogo E o forró pega fogo Incendeia o salão e a praça também Mas o forró pega fogo Pega fogo O meu forró pega fogo Incendeia o salão e a praça também Mas o forró pega fogo Pega, 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 pega fogo O meu forró pega fogo Incendeia o salão e a praça também Mas o forró pega fogo Pega, 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 pega fogo O meu forró pega fogo Incendeia o salão e a praça também Mas o forró pega fogo Pega, 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 pega fogo Pega, 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 pega fogo